Eu vim aqui pra te mostrar o que é boom 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 pow Não é rock'n'roll ou future flow Não é digital beat, nem mashup ou nem remix Esse é meu ritmo, meu boom boom pow Os cara aí sem sal querem me copiar Dizendo que tem flow, dizendo que vou me pegar Mas sou transcendental, meu beat é natural Eu sou fenomenal, eu tenho boom boom pow Bum boom pow Bum boom pow Bum boom pow Bum boom pow